Fala, fala família, vamos de mais uma demanda, ela é assim ó Ele se diz o rei da demanda e quis demandar comigo Se esquecendo de um detalhe que por meu zebu eu sou protegido Mas toma cuidado seu moço que filho do cão não tem inimigo Eu sou cria de satanás, o capeta que anda comigo Ele é gargalhada da padilha que a sua demanda eu disfarço Olha lá quem vem com sua garrafa de marafo É seu para-boa que conduz os meus passos Cuidado aonde pisa que eu sou da família do diabo Eu dei um tiro pro céu, matei Jesus dormindo Eu arranquei a cabeça e fiz um chicote fino Pra bater nas costas de quem fala mal de mim Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada Eu tenho beuzebo que ainda é meu camarada Não tenho pai, não tenho mãe Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada Eu tenho Belzebo que ainda é meu camarada Eu vi Exu Caveira lá no meio da calunga Sentado numa tumba observando os inimigos meus Exu Caveira bebia marafa e gargalhava com seu cachimbo Fazia fumaça que de repente desapareceu A meia noite eu passei pela porteira e sempre é uma surpresa Vem meu povo que habita lá Exu Caveira ao lado de uma cova rasa Quando me viu deu uma gargalhada que estremeceu aquele lugar Dentro dessa cova tem alguém que de você falava Contra a sua vida ele tramava Então eu fui buscar Olha minha filha sou eu seu guardião E é tua minha proteção E nem você ninguém pode tocar Filhos do diabo são os filhos do caveira Se mexer você leva rasteira E no chão você vai parar Olha não mexa com eles nem de brincadeira Salve a falange dos caveira Exu Caveira é Mojubá Cobra venenosa que se arrasta no chão Agora eu vou te matar Segura no peito a demanda Que agora eu vou mandar Eu sou filha de Quimbanda Tenho Beuzebú pra me guardar Exu Lúcio Feira e Marabó Contra a mim você não pode tentar Falador fala demais da vida dos outros quer corujá Falador fala demais da vida dos outros quer corujá Quem me olha de lado é falso e pro diabo vai ter que pagar Quando for falar de mim cuidado pro cão não te pegar Eu hoje vou chamar o co...